Fala pessoal, beleza? Aqui é o Franklin, sejam bem-vindos ao canal Prata Games Sem Limites E galera, fiz um vídeo ontem falando do BRKS Edu sobre uma declaração polêmica dele Algumas pessoas disseram que ele pode ter sido sarcástico e tal, pode estar brincando Mas é complicado quando você está digitando, você tem que escolher muito bem Você tem que escolher muito bem as palavras que você coloca Porque digitando não dá muito para saber se a pessoa está ou não brincando, sendo sarcástico E eu tive a ideia de fazer esse vídeo sobre essa questão dos youtubers grandes Terem alguma credibilidade, dá para confiar na review que esse pessoal faz? Hoje está difícil Porque assim, acho que a única coisa boa, uma das poucas coisas boas no caso que a Xbox 1000 grau fez Foi expor a maioria desse pessoal E hoje esse pessoal grande, seja o BRKS Edu, o Zangado, o David Jones, enfim, o Maxis As pessoas, o Maxis até deixa um pouco de lado porque ele faz bastante gameplay Ele faz lá uns, digamos, detonados, né? Mas todos eles têm ID trancada E assim, às vezes quando eu vejo uma review desse pessoal Eu tive essa ideia também porque eu estava conversando com alguns amigos Que a gente estava falando sobre justamente meu vídeo, falando sobre platinas mais fáceis Eu fiz um vídeo hoje, jogos top, cinco jogos top com platinas hardcore Depois você dá uma passada lá se você não viu ainda Então, o que acontece? Que a gente acabou trocando essa ideia E tipo, se esse cara hoje fosse fazer um vídeo assim, parecido Ou, tipo, às vezes o Sidão também faz uns vídeos assim Ah, cinco jogos de mundo aberto Não sei mais o que Cinco jogos com troféus bem difíceis Beleza Mas, como você pode me provar que eles são difíceis, você fez? Ou é uma dificuldade baseada em um acúmulo de sites, por exemplo? Tem isso também, né? Você pode chegar lá e você vai ver que todos os sites vão dizer que o Super Meat Boy é ultra, mega difícil Então, fica até fácil de você montar um vídeo Ah, cinco platinas consideradas mais difíceis de todos os tempos Você vai lá no site, você vê, quase ninguém platinou o Super Meat Boy Quase ninguém platinou tal jogo E você monta uma lista lá Mas não vai ser a sua lista pessoal Então, eu fico me perguntando se dá pra confiar na review desse pessoal com a ideia trancada Porque assim, quando eu vejo uma opinião deles Falando por mim, óbvio, né? Quando eu vejo a opinião desse pessoal Eles falando assim Ah, que achou o jogo incrível, não sei mais o que Eu, sinceramente, cara, eu vejo como uma... Na maioria das vezes, não é todas, tá? Eu vejo que em alguns jogos é uma forçação de barra É uma coisa pra você passar algo de isento De não parecer um hater do jogo Parece que a pessoa, ela tem medo Tem medo de expor uma opinião verdadeira É tipo assim, ó só, vamos lá O cara, vou pegar um jogo aqui, sei lá Colos e Zayla Vamos imaginar Colos e Zayla aí O cara fez, jogou E tal E vai fazer a review lá do Colos e Zayla Colos e Zayla, porra, se você jogou o Colos e Zayla É um jogo horrível, cara Meu Deus do céu É um jogo Que assim, tudo bem Eu não joguei ele na sua Digamos Na sua normalidade Eu usei lá o bagulho do jogo lá Que é um bagulho oficial do jogo Tipo um debug mod do jogo Podendo assim dizer Pra poder platinar Você platina lá em duas horas Ou até menos Eu demorei um pouco mais Eu não joguei ele na raça Mas cara, você jogando os primeiros minutos Você já sente uma jogabilidade Porra, ruim Gráficos ruins A movimentação do boneco É horrorosa Parece que você tá controlando algo Que pesa uma tonelada Ou seja, a física Que botaram a questão Pra você sentir o peso do boneco É horrível Entendeu? Um combate pobre Porco e imundo Entendeu? Mas é ruim É ruim demais Até mesmo se você comparar Com jogos de Play 2 De Play 1, cara Consegue ser melhor Óbvio que não vai ser melhor em gráfico Mas outras coisas vai barrar com certeza Com facilidade E aí quando você vai ver a review De um cara desse Talvez uma exceção do zangado Que realmente quando o jogo é muito ruim Não tem como ele defender Tipo aquele Rambo de videogame Que ele desceu a lenha E cara, não tinha como defender aquele bagulho Mas tem outros jogos, cara Que eu vejo outros youtubers Falar Os caras ficam assim É, esse jogo é assim Gente É Não é muito assim Bom Mas se eu fosse Você dava uma chance Porque não sei o que Mano, você vê claramente Que o cara não gostou da parada E parece que tá com medo De dar uma opinião mais firme Do jogo Entendeu? Parece que ele tá com medo De falar Ó cara, esse jogo é muito ruim mesmo Eu não recomendo É uma porcaria Parece que a pessoa tem medo De falar assim Entendeu? Não digo só por causa Do seu público Talvez porque tenha patrocinadores Óbvio, esses caras grandes pra caralho Que tem patrocinadores Entendeu? Lojas Marcas importantes O cara não pode realmente Chegar e falar com Certa agressividade Não tô aqui passando pano não Porque deve ter Alguma coisa assim De contrato Que diz que o cara não pode Ah, você não pode Falar desse jeito Assim, assim Assado Você tem que pegar mais leve Entendeu? Então Então fica muito difícil Fica muito difícil você Confiar numa review De um cara desse grande Um cara desse grande Ele já tá feito na vida Ele não vai se preocupar Em ser um cara 100% honesto Pelo menos isso é Minha opinião Do jeito que eu enxergo 100% certo Nas suas reviews Ali Nas suas análises 100% honesto No caso Nem certo 100% honesto Pra ele Ele vai Mesmo que o jogo Seja muito ruim Ele vai simplesmente Dar uma Vai falar assim O jogo não é assim Tão bom Não é Tipo Aí vai comparar com jogos Que são incomparáveis Fazer aquelas comparações Esdrúxulas Tipo Ah, o Connozesário Não é um Red Dead Gente Mas se eu fosse vocês Eu dava uma chance É um mundo aberto De boa criação Vai tentar pegar As qualidades do jogo Não vai falar os defeitos Que são Infinitamente superiores As qualidades Entendeu? Então Eu fico reparando Nesse pessoal E assim Na minha opinião Eu não confio Eu não confio Eu prefiro no youtuber Ali Tipo Um cara com Sei lá 50 mil inscritos 30 mil 10 mil Que seja Ou do meu tamanho 5 mil Fazendo uma review De um jogo Que ele zerou Não precisa nem platinar Ou me letar O cara zerou o jogo ali O cara faz uma análise Entendeu? E eu tento tirar Os pontos positivos Se eu joguei o jogo Que ele está analisando Eu vou prestar atenção Bastante atenção até E ver a análise do cara Se é Mais ou menos Parecida Com o que eu faria Ou o que eu pensei Do jogo Quando eu zerei E barra platinei Entendeu? Então assim Eu Desses youtubers grandes Cara Os únicos que eu confio Confio numa Numa análise É o Victor Kratos Um salve pra ele aí E o Kroos Nem todo jogo também Porque o Kroos Às vezes também É muito chato Desculpa Kroos Às vezes é muito chato Entendeu? Então os dois youtubers Grandes Que eu digo grande assim O Victor Kratos Pra quem não sabe Acho que tem quase Um milhão de inscritos E o Kroos Tem mais de um milhão No canal principal dele No canal que ele Que ele vem fazendo As análises Que é o Eu joguei Ele tem acho que 200 mil inscritos Ou mais um pouco Eu não lembro agora Mas não chega nem perto Do principal Então eu vou botar aqui Como um youtuber grande Porque o cara tem Três canais Tem o principal Tem o de futebol também Que é mais ou menos 200 mil inscritos Eu acho O cara é bem grande No youtube Então são esses dois caras Que eu confio Vou levar uma análise De Sidão O Zangado Que eu mencionei aqui Ele tem aqueles Altos e baixos O Zangado É um cara meio termo Tem jogo que eu sinto Que o cara está passando Literalmente pano Que não tem como defender Mas o cara está lá Defendendo E os jogos Como eu falei Que esses são Impossíveis De você Mano Não tem como Tu defender um bagulho Daquele Aí realmente O cara vai lá E tem que descer a lenha Porque cara Não tem como A pessoa que chega pra mim E fala que o Rambo De videogame É um jogo foda Um jogo bom E recomenda Meu amigo Você deve estar de maldade Com a questão Que você faz Uma parada dessa Então eu Assim Sinceramente Esses caras Assim David Jones Enfim Esses caras Que você já sabe Dessa panela Eu Eu Não Não confio Não confio Na review Desse pessoal Mas queria saber A sua opinião O que você acha Você se baseia Na opinião deles Você já viu Alguma Você já viu Alguma review Do David Jones BRKC Reduzan Gado Max Sidão Velberan Que seja Algum desses caras Assim que você Olhou e falou assim Pô cara A análise do cara Foi interessante Comenta aí embaixo No vídeo aí Deixa seu comentário aí Ou também Se você não Não curtiu Eu direito também Assim como eu Também não confio Você tem o seu direito De não confiar Também deixa sua opinião Aí embaixo Se quiser deixar sua lista De youtubers Que você curte Que são grandes E que você confia Na review do pessoal Você pode deixar Nos comentários aí também Beleza Compartilhe o vídeo Para que possa chegar Ao máximo de pessoas E deixar aquele like gostoso Mais uma vez pedindo Platinado E é isso aí pessoal Vou ficando por aqui Um forte abraço E fica com Deus É nóis